E é isso aí, roqueiros e roqueiras da TV Com, da TV Votorantim e da internet. Galera, o programa invasão Rock'n'Roy e a trilha do programa hoje é The 900, nossos camaradas de Americana Rock'n'Roy. E a matéria de hoje de Invasão Rock'n'Roy é com ninguém menos do que Crision. Os caras vieram a São Paulo e fizeram um show fantástico junto com ninguém menos do que Torture Squad e Tash. Trocamos uma ideia com o Max e o Moisés e os caras falaram da banda do show do Rock'n'Roy e você vai ficar ligado nessa puta entrevista e nas cenas inéditas do show. Galera, Crision no Invasão Rock'n'Roy. E o curto invasão de hoje é de ninguém menos do que Dimitri Cosma e a assistente de direção Rubens Melo. O curto-metragem horror capial é entre um cego, um retardado e mulheres gostosas. Divirta-se nesse horror capial de Dimitri Cosma. E no clipe de hoje de Invasão Rock'n'Roy, você tem ação direta, uma banda nervosa com mais de 25 anos de estrada com o seu clipe Desconstrução. E hoje no bloco Invasão Monobandas, nós temos The Amazing One Man Band, direto das pirâmides do Jaguari. E fique com Shadow Side, direto do estúdio Ponto Sonoro, Sorocaba. E hoje no bloco Invasão Monobandas, direto do estúdio Ponto Sonoro, Sorocaba. E hoje no bloco Invasão Monobandas, direto do estúdio Ponto Sonoro, Sorocaba. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Qual é E aí E aí aqui hoje para curtir mais um show do Crisium e meu pelo do braço até arrepiado. Olha então, mano. Acho que o Def Metal hoje é representado pelo Crisium aí, acho que independente de rótulo, é uma das maiores expressões do metal hoje mesmo, fiel ao metal mesmo, aquele sentimento do metal verdadeiro mesmo, acho que é o Crisium que está fazendo aí, não só porque eu sou brasileiro e tal, eu gosto de tudo, mas no Brasil tem muita banda de death metal, de garagem, no mainstream, fazendo show ou não, mas tem um sentimento verdadeiro aqui no país, entendeu? Então assim, acho que os donos do bagulho aí, claro que teve sarcófago, sepultura antes, mas o Crisium levanta uma bandeira verdadeira aí, nunca vai se abalar, tenho certeza, cara. Então a gente é seguidor da parada aí. Ô, Gepeto, fala um pouco dessa relação do Ação Direta com o Crisium aí, se é uma amizade com os carros, vão fazer show juntos. Na verdade tem uma história legal que foi assim, quando o pessoal do Crisium veio para São Paulo, nos primórdios, quando eles vieram batalhar um espaço aí, eles ficaram bastante amigos de uma banda chamada Scruciate, que era uma banda de metal lá do ABC, que era de uns amigos nossos, inclusive o guitarista do Scruciate veio tocar com a gente depois de um período, né? E nesse período eles já falavam do Crisium, a gente começou a conhecer o trabalho dos caras e depois fomos acompanhando essa ebulição, essa explosão dos caras, né? Então ficou um negócio legal, uma amizade que veio de tempos, né? A gente também é muito amigo do pessoal do DaTribo, gravamos o álbum Massacre Humano lá no estúdio DaTribo, que é a casa do Crisium também. O track, que é o braço direito deles aqui no Brasil, é nosso técnico de som aí há 11, 12 anos, então tá tudo em família lá, né? E agora, inclusive, dia 2 de novembro, nós estamos agendando, nós vamos fazer o primeiro show junto com o Crisium, estamos bastante motivados para isso aí, vai ser o Festival Quebra-Mar no Amapá e além do Crisium, que é o Headliner, vai ter o Devotos de Pernambuco, Equação Direta, vai ter o Madame Satã e bandas lá da região norte do país. Só a desgraceira? Só a desgraceira, vamos estar lá representando o forte aí. Pô, Newton, fala um pouquinho aí como que é que tá trampando pros caras aí, meu? Ah, os caras são firmeiros, amigos de anos aí. Ano passado, tava no rolê nos festivais aí, eles estavam precisando de força no Brutal Assalte, Após isso, fiz a tour dos caras, 15 shows, outros shows aqui no Brasil, tem empresa de backline no sul, banda, Então, a gente sempre tava unido com as forças aí. Esse ano, a mesma coisa, tava com o Skillton da Argentina, outras bandas lá, Mais 20 dias de tour de show, Hellfest, show do caralho, Full Force, show com Slayer, Down, Mesmo com a Marinha, a galera chapando, só emoção forte que aqui no Brasil vai rolar também, Porque o Crision vai virar, velho, sempre. E você tem uma dica aí da próxima produção do Crision, alguma coisa que tá sendo produzida, que tá no forno? O disco novo vai sair, tem o clipe aí gravado nos Estados Unidos, Tour aí ano que vem, em janeiro, 40 datas na Europa. É o rolê violento, mano, os caras são merecedores do rolê, Tem que falar com eles aí daqui a pouco, que eles sabem de tudo, Eu sou só um participante, apoiador. Corretil! 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 Sompe! O Crision é estar ali! Você tem que assistir! Se inscreva no canal 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 E aí 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 do Black Metal no Brasil, do underground? Meu recado é isso aí, continuem verdadeiros para aquilo que vocês acreditam, não acreditam no hype, no comercialismo, nas bandas que do dia pra noite já parece gigante, nunca trilhou um caminhão underground, pode ter certeza, assim como aparece rápido, desaparece rápido, dê valor às bandas que estão lutando, que são verdadeiras, não importa se é trash, heavy, hard, heavy, caralho, a 4, o importante é o metal, a essência do rock'n'roll, isso aqui é importante, cara, o resto é só moda, tendência, rótulos, a música não precisa disso, cara. Isso aí galera, a Programa Invação Rocker fica aqui com o Moisés do Crision no show foda que rolou hoje aqui no Clash Club em São Paulo, Crision, Torto Squad e Tash. Valeu! Yeah! O pessoal das Andaldezas, o pessoal que veio do ABC, muito obrigado de coração, mano, que eu sinto o esforço de cada um de vocês aqui, velho, falou, que pagou uma grana pra se deslocar, que pagou uma grana pra sentir as bandas aqui, muito obrigado de coração, velho, coração sem a presença de cada um, a gente nem é porra nenhuma aqui, velho, valeu! É isso aí ó! Eles conhecem das antigas aí! Pode esquecer também o Torto Squad e o Tash também! Eu quero mudar o nome! O Torto Squad e o Tash! O João da Kombi aí, uma salva de palmas aí, mano! O Torto Squad e o Torto! Valeu! É isso aí irmão! Vamos tocar a saideira aí! Valeu pra todo mundo aí, velho! E aí o Pantoja aqui! Black Force! 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 E aí você está assistindo Invasão Rocker! Metal na cabeça! Pau no cu do Sposer! Essa parte pode cortar, né? É isso aí! E direto do Invasão Monobandas, fique com The Amazing One Man Band! Compre! O Demónio! O Demónio! O Demónio! O Demónio! O Demónio! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Tem algum disco gravado? Algum material? Tengo 15 discos gravados, 8 de platino, 6 de ouro. O último disco tem sido o primeiro lugar no Uruguai durante... Nas paradas durante os últimos 5 anos consecutivos. Não há saído do primeiro lugar. Uruguai, Amazing One Man, não há outro. Só tem um. E o mundo também. Então, você é do Uruguai. O que você acha do governo ter legalizado a maconha e o aborto? É normal para mim. Lá da minha terra, as pirâmides do Jaguari, isso já estava legalizado há muito tempo atrás. A gente não precisa de governo para legalizar. A gente faz as coisas como a gente quer. E você costuma fazer sucesso com as mulheres com essa sua máscara? Demasiado, muito, muito sucesso. Porque a máscara também... Eu não quero triunfar por ser um rosto bonito. É isso. O que você acha do Brasil? Você gosta? Vem sempre aqui? Eu acho o Brasil uma gracinha. E eu estaria mais tempo aqui se a Dilma deixasse e legalizasse o homem seu homem bem. Uma vez por todas, é, dona Dilma fica a dica. De verão para a senhora, carimba o papelzinho do Imigrante Legal. E aí E aí E aí E aí Oi! Estamos aqui no programa hoje Rock Pesado. E eu estou trazendo um ex-roqueiro. Ele vai me ensinar a ser rock. O nome dele é Jaius. Quer ele entrar? Palmas! Olá, tudo bem? Bom! Então eu estou aqui para ensinar rock, mas a gente está complementando do jeito errado. Os roqueiros, de verdade, não complementam assim. Como que se complementam? Se complementam assim. Assim e assim. Também tem outros complementos rock. Tem o complemento daquele que é a vida louca e é rock. Que é assim. Também tem o complemento dos rock. Tem o complemento dos rock. Chega e faz assim. Rock! E o complemento do rock. Se ele faz assim. Porque todo roqueiro que é roqueiro tem que fazer assim. Ele tem que tirar foto assim. Mostrando a língua. Faz assim. Faz assim. Pronto. Você já é quase um rock. Sente-se, por favor. Qual são suas dúvidas em ser um rock? Então, eu estava querendo para eu ser popular com as pessoas. Ser rebelde. Para você ser rock, primeiro você não pode tomar banho. Mas por quê? Porque o rock que é rock não toma banho. A sociedade não gosta de você tomar banho. Você não toma banho. E agora eu quero umas dicas do que eu posso fazer para eu me tornar um rock. Bom, primeiro você tem que ter cabelo comprido. Depois você tem que ter camiseta preta. Você só pode andar de preto. Mas por que eu só posso andar de preto? Porque é obscuro. Rock é obscuro. Rock é obscuro. Rock é obscuro. É obscuro! Então, eu vou me tornar mais rock agora. Pronto, já estou quase rock. E agora o que eu faço para me tornar mais rock? Você tem que defender o rock no Facebook. Você tem que... Xingar as páginas de funk no Facebook. Porque funk é lixo. Todo funk... Todo roqueiro sabe disso. Rock... É... Rock na veia. Funk na cadeia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para entender melhor o rock. Qual que era a sua pergunta? Por que o rock é caveira? Bom... O rock... Usa caveira. Porque é caveira. Porque é caveira. É tudo isso demais. Rock não tem preconceito. Rock é tudo amor. Carinho. Compreensão. Rock é paixão. Rock é vida. Todos os seus linguais. Rock é tudo. Então você precisa ser um funkeiro. Se for um funkeiro, você é um merda. Você gosta nada menos. Rock é amor. Não tem preconceito. Rock é rock. Entendi. Não. Cumprimento rock. É assim. 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 Rock and roll. Rock and roll. Rock. Rock and roll. Rock. Rock and roll. Rock. Muito obrigado pela sua presença. Até mais, pessoal. Lembre-se. Rock na veia é fã que na cadeia. Coala que voa sempre é maduro. Maravilha, hein, moçada? E fique com Shadow Side, direto do Estúdio Ponto Sonoro, Sorocaba. Daiane RPM Am genommen! É como eles estão sem nada, bem? E assim. Mais megas em casa, vai logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai até Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O curta-metragem Horror Capial é entre um cego, um retardado e mulheres gostosas. Divirta-se nesse Horror Capial de Dmitry Kozma. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.